Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Brida e por aqui eu compartilho um pouquinho da minha vida com vocês, um pouquinho da minha rotina, dos produtinhos que eu testo e gosto, tudo aquilo que eu acredito que vocês possam gostar e acompanhar também. Hoje eu trago pra vocês um vídeo de comprinhas. Tinha tudo pra ser um vídeo de comprinhas de farmácia, porém tem um único bendito que eu não comprei na farmácia. E eu vou mostrar pra vocês. Quem já acompanha reparou que eu estou com uns cabelos diferentes? Postei um vídeo já falando sobre isso, o último vídeo, se você ainda não assistiu, quando acabar esse vídeo você vai lá assistir pra você acompanhar essa mudança. Eu fiz um corte e um tratamento no meu cabelo. Por que que eu fiz esse corte? Porque eu tô querendo que meu cabelo realmente cresça mais natural, então eu tô aos poucos removendo as pontinhas que ainda tem química. Então a comprinha que eu fiz tá bem realmente voltada a isso, tá? Porque a maioria dos produtinhos de cabelo são realmente pra crescimento capilar, porque eu vou montar um cronograma novo agora voltado pra crescimento. Se for do interesse de vocês saber como que é esse cronograma, como que eu vou fazer, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer de mostrar pra vocês também, tá bom? Então vamos começar, eu vou deixando os preços aqui embaixo, porque eu não lembro de cabeça e eu acabei jogando a notinha, mas eu vou entrar no site e vou ver todos os preços bem certinhos. E vamos começar por pele, tá? Eu comprei na Panvel, essa espuma de limpeza aqui da marca da Panvel mesmo, tá? E esse tônico da mesma linha, tá? Pra pele normal, a seca. A minha pele, ela é sensível, sabe? Eu também não posso usar nada muito hidratante que ela fica oleosa, não posso usar nada muito... É, pra pele oleosa que ela fica muito seca, então é bem difícil. Eu tô sempre procurando realmente produtos pra pele normal, porque daí ele neutraliza, sabe? Não fica ruim daí. Como ultimamente eu tô tendo muitos cravinhos e espinhas nessa região, eu acredito que é por conta do uso da máscara, né? Tô sempre, o dia todo, de máscara. Eu acredito que seja por isso. Então, pra quem já me acompanha sabe que eu geralmente lavo meu rosto com sabonete para bebês. Porém, agora eu senti realmente a necessidade de vir com alguns cuidados a mais. Então, eu comprei esses dois. O tônico também era uma coisa que eu não costumava utilizar, porque pra mim todo tônico era destringente. Eu não sabia que tinha esses tônicos mais hidratantes. Então, eu comprei e tô gostando bastante. Eu comprei, já tem alguns dias, eu acho que eu já usei umas duas ou três vezes eles. E gostei bastante, tá aprovado. Limpa bastante, não ressecou a minha pele. E ficou bem bom também, segurou bem a oleosidade, bem tranquilo. O próximo produtinho é esse Nivea Q10 Plus. Vitamina C, né? É pro contorno dos olhos. Um creme realmente para os olhos. Eu ainda não tinha esse cuidado na minha rotina de skincare. Então, eu decidi comprar, né? Pra já colocar. Ano que vem, tô completando 25 anos. Então, já tem que começar esses cuidados mais detalhados mesmo. Usei uma vez. Ainda não tive nenhum resultado, né? Muito cedo. Porém, vamos testar, né? Eu fui falar muito bem e decidi comprar ele. Próximo produtinho. Eu, antes de fazer o High List, que foi o tratamento que eu fiz. O meu cabelo, ele tava ficando muito armado e desalinhado. Então, eu fui comprar um remédio na farmácia e vi esse Livim aqui, spray da Lola. Que ele é pra ajudar realmente a controlar o frizz do cabelo e deixar mais liso, né? Então, eu resolvi comprar ele pra testar. Já usei também duas vezes. Gostei bastante. Achei que ele ia dar uma alisada mesmo. Não pesa o cabelo. Ele não é uma água, ele é um gelzinho, assim, tem uma textura diferente e tem alguns brilhos também. Tô gostando. Sobre cheiro. Esse daqui tem um perfume, assim, não sei, de perfume... Ai, não sei, perfume velho, talvez. Eu não gostei muito do cheiro, mas ele seca e sai também, sabe? Não fica. Esse daqui, não lembro do cheiro dele, vou até cheirar. É um cheiro bem gostosinho. É um cheiro bom, assim. Perfume agradável. Não é muito forte. Próximos produtos agora. Vou mostrar essa linha que eu comprei. Eu achei algumas resenhas. É uma linha nova, porém, é difícil fazer uma resenha de um produto que é pra crescimento capilar quando ele é lançamento, né? Precisa testar um pouquinho antes. Faz um pouco mais de dois meses, eu acho, que foi lançado. Então, como eu tô aí com esse objetivo de fazer o meu cabelo realmente crescer agora, eu decidi comprar. É a linha de bambu da Pantene, tá? Comprei o shampoo, o condicionador e a máscara pra fazer esse meu cronograma. Então, eu vou estar sempre utilizando um shampoo para crescimento capilar. Já utilizei o shampoo da Pantene. Eu gosto muito do de água micelar. Esse daqui eu achei um pouquinho mais forte, assim, sabe? Limpa um pouquinho mais, seca mais o fio mesmo. O de água micelar, assim, ele limpa com mais delicadeza. A máscara, eu confesso que eu acabei colocando óleo de coco junto, porque eu não achei ela muito potente. Na segunda vez que eu utilizei, eu coloquei óleo de coco, porque achei que não deu conta. Então, eu acrescentei ali e ótimo. Ficou muito bom o resultado, gostei bastante. Funcionou muito bem com essa misturinha. Então, eu vou colocar aí na minha rotina. E quando eu tiver realmente algo pra falar sobre... Opa! Sobre esses produtos, eu volto aqui falando sobre eles, tá? Agora, mais uma linha que eu comprei na farmácia. É essa bomba da Salon Line. SOS Bomba. Eu já usei o shampoo. Já usei dois frascos desse shampoo. Esse shampoo é maravilhoso. É um shampoo, assim, mega hidratante. Um dos shampoos hidratantes, assim, que eu mais gosto na vida. É realmente muito bom. Eu senti muita diferença no crescimento do meu cabelo quando eu utilizei. Então, eu decidi comprar a linha toda agora. Comprei o shampoo, o condicionador. Um tônico, que é o único tônico que eu vou utilizar. Eu usava antes o de alho. Usei por três meses. Agora, eu vou substituir por esse pra ir dando também um intervalo entre cada um. E foi super baratinho, gente. E comprei também essa máscara da linha. Pra fechar o tratamento completo mesmo. Mais um dos tratamentos que estarão no meu cronograma capilar. Se vocês quiserem saber, é só comentar aqui embaixo que eu conto tudinho que estará lá pra vocês. E agora, né, o gran finale. O meu uso obrigatório da trans. Meu queridíssimo. Gente, como eu amo esse produto. Esse é o meu quarto frasco agora. Inclusive, o meu acabou há dois meses atrás. E eu acabei jogando fora. Nem coloquei no meu vídeo de acabados. Mas acabou. E eu comprei outro hoje. Tá cheinho. Gente, só amores por esse produto. Com certeza, o nome dele faz jus. O uso é obrigatório mesmo. Depois que você usa uma vez, você não consegue mais traduzar. Se torna obrigatório você ter ele mesmo em casa. Vale super a pena. O preço é um pouquinho salgado. Mas, assim, é um produto que rende, pelo menos, pra mim, assim, seis meses, tá? Tranquilamente, seis meses. Nem sempre eu pego e venho, ó, borrifando direto no cabelo. Porque eu acho que isso acaba... Que você joga um pouquinho demais fora do produto, sabe? Então, quando eu quero dar uma economizada, eu pego e venho com ele na mão mesmo. Dou alguns pumps a menos. Esfrego, assim, e espalho bem nos fios. Pra não perder nada também, né? Então, esse é o meu queridíssimo. Pra fechar o vídeo mesmo. Não foram muitas coisas, mas foram essas as minhas últimas comprinhas. Fazia tempo que eu não comprava nada. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like. É de graça. Não te custa nada. E me ajuda muito na divulgação do canal. Já se inscreva também no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E ative o sininho de notificações também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.